Olá público da TV Gravelas! Nós da Fita Companhia de Teatro Musical estamos aqui para convidar vocês para prestigiar os nossos espetáculos que estão em cartaz no Festival de Verão. Neste sábado nós iremos apresentar o Tango das Assassinas. É uma peça maravilhosa que tem como características a sedução, o amor, o ódio, a paixão e muito mais ingredientes nesse espetáculo. Você não pode faltar, mas tem um detalhe que a classificação é 18 anos, tá? Então no dia 4 de fevereiro, neste sábado, às 19h, no Teatro Zé Lioguin, no bairro Cariru, venha prestigiar o Tango das Assassinas. E quem estiver no espetáculo, na hora que encerrar a peça, iremos sortear as duas melhores suítes das nossas apoiadoras, que é o Motel IES e o Motel 600. Aí na quarta-feira, no dia 8 de fevereiro, é o espetáculo para crianças. Quem gosta da Frozen é a oportunidade. Nós criamos um musical baseado no filme e no dia 8 estamos em cartaz às 19h e 30, também no Teatro Zé Lioguin. E aí criamos uma ótima oportunidade. As crianças que quiserem e fantasiadas de Ana ou Elza concorrem no final do espetáculo à melhor caracterização e podem ganhar um pacote de aulas de teatro musical na Fito Academia e também ganhar as bonecas da Elza ou da Ana fornecidas pela Marina Presentes. Então não perca essa oportunidade, prestigie os espetáculos da Fito Companhia e também a programação do Festival de Verão, que está recheada de ótimos espetáculos. Aí aonde que você pode comprar os ingressos? Você pode adquirir nas bilheterias do teatro até duas horas antes do espetáculo, pelo valor antecipado de R$ 15,00. Você também pode ir no site www.evetim.com.br ou na Ola Esportes, que fica situado no centro de Patinga e também dentro do shopping tem um quiosque somente de vendas de ingressos do Festival de Verão. Se você não tem condições de ir nesses espaços e adquirir seu ingresso, você pode ligar para a gente, né Thaís? Liga para o nosso WhatsApp da companhia, que é o 98816-5609, que a gente entrega o ingresso até na sua casa sem frete. O que a gente quer é que você vá ao teatro e ajude a incentivar a cultura. Você vai adorar as nossas peças, tá? Obrigada e a gente te espera.